Era por volta de 6 horas da tarde quando o acidente aconteceu nas avenidas Doutor Alexandre Rasgula F e Avenida Morangueira, no Jardim Alvorada. Este caminhão Scania, conduzido por José Carlos Pacanhella, invadiu a preferencial e colidiu com esta motocicleta Fazer, pilotada por Francisco dos Santos, de 43 anos. Francisco sofreu uma fratura no fêmur, mas não corre risco de morrer. Já o condutor do caminhão não teve ferimentos graves. No momento em que o acidente aconteceu, chovia bastante, o que possivelmente atrapalhou a visibilidade dos condutores. Positivo, estava chovendo no momento, provavelmente a visibilidade dele diminuiu e bateu no caminhão que estava cruzando, que estava parado para fazer a conversão. Ele foi encaminhado para o hospital, qual o estado dele? O estado dele estava estável, estava consciente, orientado, foi chamado pelo mecanismo de injúria, pela situação do veículo que se encontrava. O metro no local foi liberado, retornando ao SAMU, porque estava tranquilo.